Olá pessoal, tudo bem? Olá meninas! Então gente, é o seguinte, o vídeo de hoje eu vou dar uma olhada no guarda-roupa e tirar algumas coisas que eu não quero mais. Muita coisa que fica muito tempo guardada. Gente, tem coisa que eu usei dentro de um ano, uma vez. Então isso quer dizer que eu não gosto daquela peça. Então pra que guardar? Pra quê? Pra que ficar guardando? Se a gente não gosta, fica só ocupando espaço. Então vem comigo, vamos dar uma olhada básica no guarda-roupa. A parte que fica meus vestidos e algumas blusinhas. Gente, como vocês podem ver, é muita estampa. Eu gosto, adoro estampa, mas realmente tem hora que não tem com o que você combinar nada. Então eu acho que eu tô muito exagerando em estampas. Olha pra vocês verem quanta blusa estampada. Não tem com o que combinar, gente. Tem hora que eu preciso sair, eu pego uma calça, uma calça jeans, por exemplo. Tudo bem, uma calça jeans você pode pôr com qualquer blusa que vai ficar bonita, qualquer cor, qualquer estampa. Só que tem hora que fica muito enjoativo. Fica uma coisa que parece que você tá sempre com a mesma roupa, entendeu? Então vamos ver. Vamos tirar algumas coisinhas aqui que já deu, né? Já deu. Então, é difícil, porque, ó, tudo estampado, tudo, tudo estampado. Gente, é muito estampa. Essa daqui, acho que já deu, vou tirar ela. Então, é umas coisinhas só, viu, gente? Umas coisas que eu enjoei já. Essa. Como vocês estão vendo, podem ver, eu gosto de blusinha larga. São todas larguinhas, entendeu? Não gosto de nada grudado, mostrando minha barriga. Essa daqui também, ó, nem é tão estampada, mas como eu emagreci 5 quilos, 8 quilos, ela tá muito larga, então eu vou desapegar já, não quero saber, não. Vestido, gente, meus vestidos são maioria estampados. E eu gosto de vestido assim, ó, meio tubinho. Mas é a maioria estampado. Então, eles eu não vou desapegar, porque eu tenho pouco. Então, se eu desapegar dos meus vestidinhos, eu não vou ter pra usar. E no momento eu não quero gastar, não quero ficar comprando. Então, os vestidos, por enquanto, vão ficando. Entendeu? Por enquanto, vão ficando. Bom, nessa parte aqui, eu acho que é isso, né? Não saiu muito, essa blusa também já deu, já. Nossa, já tá até velha de tanto que eu usei. Então, eu acho que chega, né? Então, é isso. Vamos pra outra parte. Então, pessoal, aqui fica blusinhas, né? Mais camisetinhas, essas coisas. Então, aqui tem pouquinho, porque eu já tirei bastante, sabe? Tava arrumando e já tirei. E aqui embaixo, fica as camisas e jaquetas. Então, vamos dar uma olhada aqui. Essa daqui, eu vou tirar, porque eu cansei dessa blusa. Essa cor também não me favorece, eu não gosto. Essa daqui também. Essa blusa aqui. Essa camisa, pra te falar a verdade, faz uns 5 anos que eu comprei essa camisa. Sabe quantas vezes eu usei? Eu usei essa camisa umas duas vezes. E olha lá. Então, isso quer dizer que não uso. Pra que ficar aqui? Essa daqui também. Essa camisa, quando eu vi ela, eu achei a cor dela linda. Só que essa camisa, é uma camisa meio de senhora. Então, toda vez que eu visto ela, eu fico me sentindo velha, entendeu? Então, é uma estampa bonita, mas ela é de seda, ó. Coisa mais linda do pano. Só que eu me sinto muito senhora com essa camisa. Então, eu vou desapegar, porque não é pra tanto, né? Essa daqui também. Não, essa eu não vou desapegar, não. Eu quase não uso. É muito raro, mas eu acho a estampa dela linda. Olha. E o modelo também. É uma camisa que não tem colarinho, sabe? É abertinha, tem um bolsinho. Bolsinho aqui. E ela é... Ela é muito chique, sabe? Muito bonita mesmo. Eu ia até desapegar do caso não uso, mas essa não dá. Essa daqui, pessoal... Eu não sei onde eu tava com a cabeça quando eu comprei essa camisa. Ela é horrorosa. Quando eu vi ela, eu gostei, tudo, sabe? Só que essa cor não tem nada a ver. E essa estampa meio de tribo de índio. Ai, não tem nada a ver. Toda vez que eu visto, eu coloco e já tiro, porque eu não sinto bem. Agora, essa aqui eu gosto, pessoal. É uma estampa de animal plinch. Plinch, 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 plinch. Com renda. Essa aqui eu gosto. Essa é extravagante, mas... É meia neutra. Então, dá pra combinar bem. Blazer, também tem um monte. Esse daqui eu vou desapegar, que não é de hoje, porém ele tá até desbotado. Tá até desbotado de velho. Então, ele eu vou desapegar. Vamos desvaziar o guarda-roupa. Essa aqui também eu gosto muito, porque é do estilo da outra. Tem uma renda e tem um animal plinch discreto. Então, essa dá pra usar. Essa jaqueta aqui, pessoal. Grossa, bem grossa mesmo. Pra usar, né? No inverno. Mas eu... Já é três invernos que eu não uso. Então, é um sinal que eu não vou usar mais, né? Então, vamos desapegar. E esse esbreizinho também, ó. Tá novinho. Mas é muito pequenininho. Tá muito pequenininho, grudado. Então, não adianta ficar guardando, né? Bom, então, é isso. Nesse local das camisas, eu acho que é isso por enquanto. Eu tirei mais aqui umas peças aqui de blusas de frio, tricô. Essas blusas mais grossas. Então, tem... Eu tirei isso e tirei esse monte aqui, ó. Então, já deu uma boa aliviada no guarda-roupa. Então, é isso. Eu não mostrei calçadinhos, né? Tem shorts, esse tipo de roupa. Porque eu já... Antes de eu pensar em gravar esse vídeo, eu já havia tirado um tanto de coisa. Inclusive, ontem a minha mãe levou pra doar lá na igreja. Então, eu não mostrei essas peças por isso. Porque eu já havia tirado, já havia embalado. E ontem minha mãe teve em casa e já levou. Então, não teve como eu mostrar. Mas, resumindo tudo, eu tirei bastante coisa que eu não tô usando. Eu não uso mais, entendeu? Então, por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, se você gosta desse tipo de vídeo, você se inscreva no canal. Toca o sininho. Pelo menos você vai ser avisado toda vez, né? Que eu colocar um vídeo. E o vídeo, a intenção do canal é essa. A gente falar sobre tudo. Sobre tudo quanto é assunto. Aí a gente vai conversando, arrumando as coisas. Então, vai ter arrumação, faxina, moda, maquiagem. Maquiagem eu não prometo, porque eu sou péssima em maquiagem. Mas eu tô aprendendo. E eu vou mostrar pra vocês como eu tô me saindo bem já, entendeu? Porque eu tô assistindo muito vídeo de maquiagem. Tô treinando. E até que tá ficando bom, viu? Então, uma hora dessas eu vou gravar um vídeo fazendo uma maquiagem pra ver o que vocês acham. Se eu tô aprendendo ou não. Entendeu? E vamos também passear, sim, pro meio do mato. Vamos em cachoeira. Ainda vamos fazer muita coisa junto ainda. Então, se você gostou, dá o seu joinha e continue aí comigo. Fica firme aí comigo que a gente vai se divertir muito. Ok? Então, beijo. Tchau. Até mais. Até a próxima.